Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Bateria acabando, adeusida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo bacinho Na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito, ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando, eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim E a parte de você que sombra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sombra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar E pode demorar mais, ainda deixo de te amar Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Bateria acabando, adeusida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo bacinho Na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito, ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando, eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim E a parte de você que sombra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar E a parte de você que sombra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada boca que eu tomar, cada boca que eu beijar E pode demorar, mas ainda deixo de te amar Minha filha, eu quero é prioridade Opção nunca faltou É o HC, minha filha Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Fui sem pretensão, de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois, depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Salmando um torino Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido o amor Num quarto de BR igual dois subjetivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois, depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Salmando um torino Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido o amor Num quarto de BR igual dois subjetivos Cê vem me buscar Salmando um torino Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá É sempre corrido o amor Num quarto de BR igual dois subjetivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém É repertório novo Quanto a saudade doer E a solidão machucar Pra não pensar em você Nem procurar seu olhar Vou enganar a paixão Mentir pro meu coração Que já deixei de te amar Eu vou fingir que esqueci Que não chorei nem sofri Vendo você me deixar Mas eu me engano Me descero Porque te amo Porque te quero Que a minha vida É só pensar em você O tempo todo O dia inteiro Sinto o seu corpo Sinto o teu cheiro Que a minha vida É só pensar em você E ai como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi embora Porque foi embora E tudo tá tão triste Desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você Onde está você Quando chega a noite bate aquele desiceiro Rodo pela cama Agarra no travesseiro Não dá pra segurar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Ele tá lá olhando no seu olhar E dá um fim nessa saudade que tá Queimando Queimando, queimando, queimando Queimando, queimando Arrochar meu filho Eu pensei que fosse fácil esquecer Com a paixão Descobri como é difícil dominar O coração São lembranças São lembranças e momentos Tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisa simples e não menos importante Como posso não lembrar No beijo na boca No cheiro da pele Da jura de amor Não creae Que agora Que era pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Alô, resfira fundo que a notícia não é boa Alô, infelizmente ele envolve outra pessoa Sei que vai me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que no final não aconteceu Desculpa se eu tô sendo idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você Que eu sou só mais um em um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que no final não aconteceu Música 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 Todo mundo tem um amor que quando tenta e olhar pro teu Música 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 Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto Música É saudade que toma Que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor não sendo a vida inteira Puxa 10 Puxa 10 Música É pra bater no paredão É saudade que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor não sendo a vida inteira Até a parte Música 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 Me dá bem Impressionante seu coração Repertório pra ouvir bebê Sem moderação Estou Abatendo o paletão Faz Que desse jeito Só você Sabe fazer Olho nos olhos Tanta vida Pra viver Chame o doce Pedacinho De você Diz A frase certa Só você Sabe me abrir É só assim Que eu consigo Descobrir Como é gostoso Me entregar E te sentir Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passe Mais um pouco De você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Alô minha amiga Ébil Enfeitosa É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o amor que a gente fez Que o tempo passe Que o tempo passe Mais um pouco De você De você Melhor assim Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez Só mais uma vez O amor que a gente fez A música da Gota, meu filho Vai! Procurei Encontrei Meu amor Minha carametragem Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por quê Eu sei você já não dormo E nem se voar E sonhar viver E todo dia eu quero Todo dia zero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você A sofrência aqui é garantida Essa é a serência do HC Pra bater no paletão São pássaro noturno Quer ser meu par Procure Procure entender Procure entender Por quê Eu sei você já não dormo E nem se voar E sonhar viver E eu sei você já não dorme Todo dia eu quero Todo dia zero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Essa é a seresta do HC pra tomar cachaça, meu filho Puxa e a dez Cedo ou tarde isso ia acontecer No mesmo rolê eu, minha ex e você Ela vai te fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oi, erro Esse aqui é meu acerto Oi, erro Agora eu acertei e enchei Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Gravando tudo Luzinho, CDs Essa é a seresta do HC Estoura, meu filho Vai, vai, vai Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oi, erro Esse aqui é meu acerto Oi, erro Agora eu acertei e enchei Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pra tomar cachaça Alô, meu parceiro Johnny Estúdio Evans Coladão Coelho Costa Estoura, menino É pra bater no parentão Eu sinto que você quer Assuma de uma vez Serei todo seu O que quiser Eu sei que eles pensam E o que vão dizer Mas eu lutarei Pra ter você Se quer meu amor Eu te darei Sem medo de errar Você é meu mundo Quero mais que tudo Te dou a vida e muito mais És o meu mundo Eu sei quem sou Eito, esse é o amor Alô, meu parceiro Matheus Atualizações e é claro Seu Deus Eu sinto que você quer Eu sinto que você quer Assuma de uma vez Serei todo seu Serei todo seu O que quiser Eu sei que eles pensam E o que vão dizer Mas eu lutarei Pra ter você Se quer meu amor Eu te darei Sem medo de errar Sem medo de errar Sou o seu amor Sou o seu amor Te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir Nem te olhar Por isso, Deus me lembra Eu tenho medo De voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando Eu fico bobo Por isso, Deus me lembra De encarar Você de novo Te amo, mas se vai fugir Desse amor Não dá pra ficar Cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você O coração disparou Por isso, Deus me lembra Por isso, não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Como estamos Não posso botar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero E nem ouvir e nem te olhar Por isso Deus me livre, eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais E mais olhando eu fico bom Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo, mas se vá fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se eu vejo você Coração disparou Por isso não quero te ouvir Tente olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre e te amar Mas eu te amo Tente olhar Tente olhar Tente olhar Sua roupa, só sua boca, tem o mel que acalma meu desejo E me leva até o céu surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal? A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é mortal Vamos tomar uma, meu filho É ao vivo, essa é a serência do HC Sou real e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal? A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo, meu desejo é imortal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal A gente faz amor e eu me sinto mal Me liga falando, me busca, te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa Me liga falando, me busca, te amo, me perdoa Fim do sax Em nome de Cebola Produções, isso é o Eito Costa Apaixonando seu coração, alo cego da mídia Vá! Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa Me liga falando, me busca Eita, eu te amo, me perdoa Eita, eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida das amigas da bolsa Me liga falando, me busca Te amo, me perdoa Estoura, menino! Vem, vá! Toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Coladinho Minha filha, eu quero você pra amar o resto da minha vida Seito Costa apaixonando seu coração Vai, vai! Toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te vejo me sinto nas nuvens Tu és uma arte que Deus desenhou É o HC, meu filho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Puxem a pés Boviola Divulgações O Moral de Camasso ali, Bahia Puxem a pés